Calma galera de começar o vídeo, brother não te esquece, bota logo o dedo nesse like Se você for novo aqui no canal, clique já em inscrever-se E para não perder mais nenhum vídeo novo aqui no canal, ative já suas notificações Tamo junto família e se bora pro vídeo Tchau Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui para trazer mais um episódio, mano De vida de jovem que vocês gostam tanto, mano, beleza? Então deixa o like aí, velho, deixa o like aí porque é isso que ajuda a série a continuar, mano Isso que ajuda a série a continuar, se não tiver like, pra que a gente vai trazer a série, beleza? Então deixa o like aí pra mostrar que vocês estão gostando, deixe suas sugestões E nesse momento talvez eu tenha batido já 300 mil ou vou bater ainda, não sei Porque esse vídeo aqui sai quarta-feira Então é nóis, mano, se você não é inscrito, se inscreva Se estiver se inscrevendo agora, coloque aqui embaixo no comentário, mano Eu vou fazer um comentário, então responda o comentário aí que eu for fazer, beleza? O canal da galera que vai participar vai estar aqui na descrição Vamos dar uma passada lá, mano, se inscrever e colocar lá no último vídeo deles lá Vim pelo TJ, beleza? Tamo junto e só lembrando que esse vídeo aqui é uma sugestão de inscrito Se vocês também querem que eu faça algum vídeo que... A ideia é de vocês, vocês mandem aí também, me adicionem na página aí do Facebook Vai estar na descrição e mandem as sugestões de vocês lá Que eu vou estar escolhendo algumas sugestões aí que se encaixam na série pra poder fazer Tamo junto, velho, fico com o vídeo aí E aí, ô Alisson, na moral, velho, o Maureka não atende nem a pau, mano Olha só, tô ligando pra ele aqui tem um tempo todo, mano Ele é atrasado, você esqueceu Mano, você nem te falo, mano, nem te falo Aquele bicho lá, eu tava na sala de aula com ele, mano Aquele bicho, ele sapecou uma bolinha de... 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 de beisebol, não tem? Do... que ele tava jogando Ele deve carregar aquela bolinha lá no moço Tô ligado Sapecou a bolinha de beisebol na cabeça da professora, duro Na moral, na moral Rapaz, era aquela professora ainda lá de português, mano Aquela... aquela professora carrasco da porra, não tem? Aquela professora chata pra caralho Com certeza ela mandou ele pra fora, mano Com certeza Mano, cinco dias, duro Cinco dias de... 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 de suspensão ele tomou Ô, louco, mano Cinco dias, cinco dias Aham Aí eu falei, rapaz, você é muito doido, mano Porque você fez isso Aí a professora eu falei, ixi, velho Beleza, então Aí, tipo assim, eu quase que... Ela tá dormindo de... de calçadinhos pro marido dela Aham, quase que eu fui pra vala também, mano Só tinha eu e ele dentro da sala Porque a galera... você lembra que a galera mandou? Ia moiar pra mim também, doido Então, então, foi porque... foi porque... A galera mandou no grupo do WhatsApp que ninguém ia Você lembra? Que a galera falou isso? E aí, tipo, ouviram a mensagem, então Não, a gente viu, mas porém Eu e Maureka, a gente já... a gente já gastou Nossa cota já de... 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 de falta A gente não podia faltar mais nenhuma Porque senão era reprovação Aí a gente teve que ir Só eu e ele, mano Ficou lá e aconteceu essa merda toda aí, mano Tá louco, velho Ia meter o louco, mano Aham, eu tô ligando pra ele aqui Pra ele vir aí, tá ligado? Fala, vem aí, pô Vem aí pra poder... vai que... vai que eles liberam, né? Mas ele não tá atendendo Deve tá dormindo Deve tá aproveitando pra dormir Deve tá dormindo Ele é sempre atrasado Ele é sempre atrasado O dia do rolê lá Vocês fizeram aquela palhaçada comigo lá na... Lá na... na caverna Ele tá mal atrasado também Você cagou... cagou nas calças aquele dia da caverna, hein, mano Tá achando o que? Viu a bruxa, né? Ei, deixa eu te falar A Duda deve tá vindo por aí, né, mano Ela falou... eu tô aqui só esperando ela Que minha aula já acabou Ela deve tá vindo por aí, mano Ela falou que tava descendo aí Mas aqui... eu virei as costas aqui agora Eu vi a... a Maju, mano Você conhece a Maju? Aquela ali que tem encostada aí tomando café, ó É, aquela ali, ó Aquela loura maravilhosa Não, não, não conhece aquela ali, não, velho Eu estudei com ela no ensino fundamental, mano Estudei com ela, tá ligado? Eu era apaixonadinho nela, mano Eu não conheço não, mano Nunca vi aquela menina ali da... Tipo assim, mas ninguém... quase ninguém conhece É porque a gente não conversa com ela A gente não é do grupo dela Mas ela é nova aqui? Ela entrou pra agora? Não, não, ela tá aqui até mais tempo que a gente, tá ligado? Ela tá aqui até mais tempo que a gente Mas só que eu tava pensando Eu vi ela ali, me veio uma ideia louca na cabeça aqui, mano Que eu acho que eu vou fazer, mano Na moral É meio arriscado É arriscado É arriscado Porque, tipo assim A Duda A Duda me sacaneou lá Me fez a trollagem falando que tava grávida de gêmeos Tava grávida grávida Será, mano? Acho que não Mas se ela souber que é trollagem, ela fica de boa Ela fica de boa Vai apelar, mano Não, pô Não, pô Aí, tipo assim Eu tô vendo a Maju ali Isso aí que eu tô falando Tô vendo a Maju ali Eu tava pensando em fazer com a Maju, mano Você vai usar a menina ainda, velho? Você vai usar outra menina ali? Não, meu Deus do céu Vai tá metendo o outro Mano, eu não vou nem encostar, mano Eu não vou nem encostar na menina, entendeu? Só... Isso daí vai dar merda, mano Vai dar merda isso daí, velho Então, ó Faz o seguinte Eu vou lá conversar com ela Porque a Duda tá vindo aí Então a trollada já pode Pode começar agora, entendeu? Agora, doido? É, tipo assim Já deixar uma deixa pra trollada mestre Que vai ser depois Então você fica aqui Você quer que eu jogue um pouquinho de lenha na fogueira, então? Não É, pode jogar Pode jogar Pode jogar Você é o saci pererê pra fazer essas paradas Você pode ficar aqui Você pode ficar aqui Enquanto a Duda tá vindo Eu vou lá conversar com ela E vou perguntar se ela aceita fazer essa trollagem comigo aí, mano Acho difícil ela aceitar, né? Mas eu acho que eu... Eu vou lá, vou tentar Isso, é bom de papo Vai lá, vê lá Peraí, 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 peraí Vou encostar aqui no meu carro, mano Opa Ei, Maju Ei, Maju Tudo bem? Oi Tudo bem? Não tô muito lembrada É... Eu sou... Eu sou o TJ Lembra? A gente estudou... Ah, sim A gente estudou no... No ensino fundamental, lembra? Que eu era da sua sala e tal Aqui é aquele... Obrigada Você também tá muito bonita Aquele cara que te mandava cartinha, lembra? Sim, exato Então, deixa eu te falar É... Você sabe que eu tô namorando aí, né? Com a... Com a... Com a Duda Deve saber já, né? Sim, exato Notícia corre rápido aqui nessa escola Então, eu quero fazer uma trollagem com ela Porque ela fez uma trollagem comigo Ela falou que tava grávida de gêmeos e tal E... E... Então eu queria fazer uma trollagem com ela E é... Tudo é uma brincadeira e tal Eu queria ver se você... Eu queria ver se você... Não, então Eu quero ver se você aceita participar dessa trollagem comigo E se você aceita... Se você aceita fingir que você tá ficando comigo, tá ligado? Mas depois eu vou contar tudo Vou falar que é uma trollagem Não, 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 não Não, não Não posso ter jato Por que não? Por que não? É coisa simples, ô Maju Nem fala que a menina tem jato Não tem problema Não tem problema Eu vou falar que é trollagem e tal Ela vai aceitar Duda de boa, tá ligado? Duda de boa Ela vai aceitar no final Exato, ela vai me bater, exato Não vai, não vai te bater não Ela vai ficar de boa Eu não vou deixar Antes de acontecer qualquer merda Eu vou falar É uma trollagem e tal Seu irmão tá de prova Isso e aquilo Meu Deus do céu Exato, não sei Entendeu? E tipo assim, eu tô gravando aqui também Eu tô com a camerazinha aqui, ó Você tá vendo a camerazinha? Tô vendo Eu tô gravando tudo Pra ela ver que é trollagem mesmo Desde o início, tá ligado? Ai Então Eu vou Tá tudo bem Então Fechou então Pra gente fazer essa trollagem aí? Tudo bem Mas eu sei o que Mas então já vamos Já vamos começar aqui já Deixa eu ficar mais perto de você Já vamos começar aqui já Porque ela tá vindo por aí Ela tá saindo Eu tô só esperando ela Deixa eu ficar perto Calma aí Deixa eu ficar pertinho de você Eu sei que aí Hã? Não, não precisa nem encostar Não precisa dar beijo Não precisa dar nada não Vamos só fingir que a gente tá de love aqui, ó Porque quando ela ver Ela vai ficar doida Você vai Ela deve tá vindo por aí, entendeu? E aí ela é ela aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó Tejota, o que é isso aqui, Tejota? O que é essa menina aqui? Não, 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 não Vem cá, Duda Vem cá, vem cá, Duda Vem cá, vem cá O que é isso, Tejota? O que é essa menina que tá fazendo aqui? Você tá encostado com ela, hein? Não, não Vou te explicar Faz o favor, faz o favor, faz o favor Faz o favor Só tô explicando um negócio pra ela Vai ali no Alisson ali que eu vou falar um negócio Ô Maju, Maju Vai lá pra minha casa Toma aqui o endereço aqui, ó Vai lá pra minha casa hoje à noite Ô, 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 Duda Ô, Duda Pode ficar tranquila O que é isso, Tejota? Você tá encostado na menina Depois me deixa aqui e volta Não, não É porque ela tá perguntando as coisas ali Não, Alisson Ela tá perguntando É porque ela tá perguntando ali Sobre a matéria lá Se eu copiei e tal Matéria de que, Tejota? Matéria de, de, de biologia Ela perguntou se eu... De biologia, Tejota Tu não sabe nem estudar direito de biologia, Tejota É porque ela quer meu caderno emprestado Eu falei que eu podia Seu caderno, Tejota Seu caderno você nem traz pro colégio Tá dentro do carro aqui, ó O Carlos, você viu essa molecagem aí? O Tejota praticamente encostou no nariz na nariz Muito ciumento Eu acho que ele só tá... É, pô, é Não, Alisson Pode ficar tranquilo Ô, ô, Duda Eu só tenho olhos pra você Pode ficar tranquila, pô É, né, Tejota? Tá certo Eu vou ver aqui essa menina Eu nem vou... Não, não precisa ver, não, pô Eu não preciso ver, não Eu vou ver de tudo, Tejota Nem vim que nem... Ei, mas olha aqui, olha aqui Você tá com ciúme, você tá com ciúme assim Só porque a menina é bonita, né? Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito, Tejota Não, Alisson Ô, Alisson Ô, Alisson Ô, Alisson Ô, Alisson Ô, Alisson E aí, eu perdeu o boné Ô, Alisson, Alisson Deixa eu te falar Mas aí, fala a verdade Se aquela Maju ali não é bonita Ela é gatinha, né, não? Ela é bonita, ela é bonita Ela é bonita, pô É sério isso, Tejota É sério isso É, pô O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Quer uma carona pra casa, Duda? Vai te dar aqui, Alisson Ô, Alisson Leva ela pra sua casa Chega aqui, chega aqui Eu vou levar a Maju Leva ela pra sua casa Mas, tipo assim, fala que eu vou querer falar com ela Fala que você vai ter que levar ela lá em casa Que eu vou levar a Maju pra lá, entendeu? A Maju quer dizer, a Maju vai pra lá A Maju deve ir pra lá, que eu vou dar o endereço Aí, fala que eu quero conversar com ela Que é pra você levar ela lá Aí, ela vai com você Ela vai pegar tudo no flagra lá E a trollagem vai ser perfeita Ela já tá bolada, já Daquele jeitinho que ela tá ali Ela vai cair fácil Então, bora Vamos acelerar, vamos acelerar Vou perguntar se ela quer carona Duvido que ela vai querer, quer ver? Calma aí Vai ser na frente lá Cadê ela, pô? Ela já sumiu Aqui, olha aqui, ó Ô, ô, baranga Entra aí, baranga TJ, sai daqui, TJ Não quero falar com você Ô, calma aí Não bate no carro, não Vão, vão lá Eu vou te levar em casa Sai, TJ Sai daqui Sai daqui, idiota Beleza, fica aí, então Ô, 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 ô Ô, viado Ô, viado Caraca, mano O que esse cara tá fazendo aqui, mano? Entra aqui, entra aqui Eu perdi a hora, mano Entra aqui, entra aqui, mano Já era, já era, mano Entra aí Já acabou a aula Eita, o Alice ali Acabou, mano Acabou, deixa eu te falar É... Eu vim a pé de lá de casa até aqui Tá doido? Cadê a bike, pô? Eu perdi a hora, mano Cadê a bike, pô? Por que você não veio de bike? Minha mãe foi trabalhar nela E deixa eu te falar, mano Eu tô fazendo uma trollagem com a Duda, mano Já tá acontecendo já Eu cheguei ali numa menina que estudava comigo no ensino fundamental E falei com ela bem assim que eu queria fazer uma trollagem com a minha namorada e tal Ela não aceitou não, mas depois ela aceitou E eu tô filmando tudo aqui, ó Manda um salve aí, galera Manda um salve aí, ô RD É... Aí eu tô filmando tudo aqui pra depois mostrar pra Duda Pra falar, ó É uma trollagem e tal Ela já tá, mano Eu chamei a menina de gatinha e tudo mais, mano Falei que a menina tava querendo um caderno de biologia pra copiar Isso, aquilo Aí ela foi embora, foi embora O Alice deu a carona pra ela Aí eu tô indo lá pra casa E eu dei o endereço da Maju Eu dei o meu endereço pra Maju, entendeu? E a Maju tá indo lá em casa agora, mano Agora Mano, mano Então é louco, cara Aí a Maju tá indo lá em casa agora Eu vou fingir que eu tô ficando com a Maju O Alice vai levar a Duda lá, entendeu? Imagina a merda que vai dar isso aí Eu quero tá lá pra vir, velho Mas tu é louco Imagina Aí não, mas tá de boa Ela me trollou, pô Ela falou que tava grávida de gêmeos Eu fiquei doido Quase vendi meu carro, pô Pra pagar as coisas E se ela chegar no pai dela e falar Pai, o TJ tá me traindo Aí fim de trollagem Porque aí eu tô morto Mas moral, eu não tô pronto pra encarar aquele cara, não Nem eu, filho Nem eu E outra, deixa eu te falar É aquilo que eu te falei, mano Ela vai ficar só o veneno Eu vou chegar lá agora Já vou esperar a Maju já, entendeu? Já vou esperar a Maju A Maju é gata, pô Você tem que ver, pô Você tem que ver Por isso que ela tá mais bolada, entendeu? Por isso que ela tá mais bolada Se fosse feinha, ela não estaria nem aí Mas ela vai assim Ela apresenta depois, pode crer? Pode crer, mano Já vou deixar na goma lá pra você conversar já Mas aí Eu vou Eu vou Mas ela A Duda aceita de boa Quando ela vê assim que é palhaçada Ela aceita de boa Ah, sim Ela fica de boa Eu tô falando isso É, eu tô falando isso E já Se liga Minha mãe fez eu arrumar aquele apartamento ontem, velho Até duas horas da manhã Caraca, mas aquele apartamento é gigante, pô Sério, mano Quem disse que eu acordei, velho Acordei e já tava dando o que? Dez horas da manhã, gente Aham Aí eu vim Nossa, correndo, correndo, correndo Falei, é pertinho mesmo? Na hora que eu cheguei Que eu tive que subir aquela serra lá Pedir perdão a Deus pelos meus pecados, mano É, imagino, pô Mas aí, deixa eu te falar Vamos acelerar aqui pra gente chegar lá logo Porque talvez a menina já deve tá lá, entendeu? Beleza, mano Caraca, mano Ó, já passou 30 minutos já que a gente chegou E a Maju não veio aqui, pô Daqui a pouco o Alisson tá aqui Deixa eu ligar pro Alisson aqui, rapidinho Deixa eu ligar aqui, rapidinho pro Alisson Ô Tá chamando aqui, ó Tá chamando aqui Alô? E aí, Alisson Como é que tá aí, pô? Tá bolada? Tá bolada? Ô, mano Tá braba, velho Tá braba, tá braba? Tá braba, mano Só o veneno? Só o veneno, mano Tá daqueles... Não, tô falando com o que aí, Alisson? Não, tô falando com a Rafa, Duda Tô falando com a Rafa Oi, Rafa Tá escutando isso aí, RD? Oi, Rafa Vem pra cá, Alisson Vem pra mim Eu vou falar com a Rafa Tchau Tchau, Duda Tchau Oi, Rafa Ô, mano Traz ela, traz ela Traz ela que a menina deve tá chegando aqui já Porque ela já demorou pra caramba Ela deve tá chegando aqui já Já pode levar ela já? Já pode levar ela já? Já pode, mas vem devagar, mano Manda uma mensagem que eu respondo Tranquilo, tranquilo Valeu Aí, tá chamando ali, tá chamando ali, ó Vamo lá, vamo lá Tá louco, deixa eu ver Se liga na mulher, viado Se liga na mulher Opa, opa Ei, ei, Maju Beleza? Ai, oi, Tizan Entra aqui, entra aqui, ó Esse aqui é meu primo, RD Chega aqui Esse aqui é meu primo, RD, ó Vem, Tizan E aí, Maju, tudo jóia? Oi, prazer Prazer Chegou agora aí na cidade E essa aqui é a Maju É nóis, beleza Pode vir, pode vir Que eu vou explicar como é que vai ser Muito bem Mano, eu vou ficar longe de tudo Não, vocês têm que se esconder, mano Vocês têm que se esconder Porque senão não vai dar certo Você quer que a gente se esconde aonde? Não, pode se esconder em qualquer quarto Sobe aqui, sobe aqui comigo aqui, Maju Ai Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Nossa, Tizan Essa casa é bem bonita, Tizan É, é A casa foi um precinho bom aí Se eu sozinho não ia conseguir não Os moleque tá tudo aí pagando junto comigo aí Tizan Tizan, eu vou ficar na cama com você, Tizan Não, só sentado Só sentado, só sentado Não precisa fazer mais nada Aí, ó Olha só Olha só Mano, você pode Você pode ficar dentro do banheiro ali Pode ficar Na hora que a gente Na hora que a gente Eu vou sair ali na janelinha do banheiro Ah, beleza Beleza Na hora que eu falar Que é uma brincadeira E vocês podem sair do lugar, beleza? Ô, ô Ô, Maju É A gente fica aqui sentado aqui Na cama aqui, entendeu? A gente senta aqui em cima da cama E fica aqui trocando ideia Aí na hora que ela chegar Aí ela vai pegar no flag Ela vai ver que Tipo assim, não tem como, né? Ela vai pensar que a gente tá Que eu tô traindo ela de qualquer jeito Então, fique aí sentadinha aí Certinha aí Que eu já vou Que eu já vou Já vou mandar mensagem pro Alisson aqui Calma aí Esse aqui é seu quarto? Exato Esse é meu quarto Aí, ó Aí, ó Mandei mensagem pro Alisson Vocês estão vindo Vem cá Vão sentar Vão sentar Aí, ô Maju Assim tá bom, ó Não vai apanhar Pode abrir, mano Chegaram, chegaram Chegaram já Beleza Se esconde aí Aí, ó Já chegou Caraca, mano Ela vai ficar só o veneno Ô, ô Maju Mas, porra Você também Vem num Calcinha fidental Puxada aí, né Aí a menina Mostra o filme Não, não Tô falando nada Não, tô falando nada demais Só tô falando que você veio Não, ele queria falar Que você acha que ele tá lá no quarto Tá chegando Tá chegando Como é que ele tá no quarto, Alisson? Ele tá no quarto Jogando videogame Vai lá Vem cá, Maju Vem cá, Maju Vamos lá Isso, Maju Essa daí O TJ O TJ Boa, Maju Ai, 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 ai Meu Deus O que é isso, TJ? Ei, caraca, caraca, mano Caraca, caraca Calma, calma Não é isso que você tá pensando não Volta aqui, volta aqui Não é isso que você tá pensando não Volta aqui, ó Volta aqui Ô, Duda Eu vou falar com você Vem cá, vem cá O que é que essa menina tá fazendo aqui? Ô, Alisson Alisson, Alisson Eu tava Ai, meu Deus, velho Calma aí, calma aí, Duda Calma aí, deixa eu conversar com você Vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu conversar com você Não, não, não Vem cá, vem cá, vem cá Eu tenho que te falar uma coisa Eu tenho que te falar uma coisa Vem cá, Duda Vem cá, Duda Fica calmo Meu Deus do céu Não, 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 não Não bate nela, não Não bate nela, não Não bate nela, não Calma aí Não bate nela, não Porque eu amo ela Não bate nela, não Porque eu amo ela Sai daí Não vai bater nela, não Porque eu amo ela Ô, Duda Volta aqui, Duda Ô, Duda É uma brincadeira É uma brincadeira É uma trollagem Tá filmando aqui, ó Olha aqui, ó Caraca, mas essa menina é doida, mano Ô, Duda Aqui, ó Aqui, ó Tá filmando Tá filmando aqui, ó Calma É trollagem Tá filmando Tá filmando Olha aqui, ó Dá um salve aqui, ó Vem cá, vem cá Vem cá que eu vou te explicar tudo Vem cá que eu vou te explicar tudo Faça o favor E aí, RD? Só faltou a menina infartar Vem cá, Duda, entra aqui, pelo amor de Deus A gente tá fazendo barulho No meio da rua aí, ó A galera tá tudo parando de carro aí Oi Foi mal, eu falei que ela não ia te bater Mas bateu, olha aqui, Duda Tá vendo essa câmera aqui, ó Não precisa chorar, já falei, ó Tá vendo aqui, ó Essa câmera aqui, ó É tudo trollagem, você vai assistir tudo depois Então não adianta você ficar com raiva, não adianta você chorar Porque, ó Seu irmão tava sabendo A Maju tava sabendo O RD tava sabendo Calma aí, calma aí Caraca, ela bate em mim Ô, Duda, você lembra? Você lembra, você lembra que você Você lembra que você fez a trollagem comigo falando que tava grávida de gêmeos Que eu fiquei doido Quase vendi meu carro É outro nível Mano, eu nem encostei nela Das duas vezes que você viu eu com ela Você viu que eu nem encostei nela E tem as filmagens desde quando a gente tava na escola O que é essa menina? Ô, Duda, a coitada da menina Ela terminou a trollagem, Maju Ô, ela, ela Olha lá, olha lá, olha lá Tô falando Ela é namorada do RD Viu? Ela é namorada do RD TJ, mas o que é essa menina, TJ? Ela é namorada do RD, olha lá Olha lá, eles tão até saindo junto É peguete, é peguete É peguete do RD Por isso que eu tô falando Ô, viado Não, calma aí Olha o mundo, olha o mundo Aí, tipo assim TJ, eu não acredito Que tu deitou na mesma cama Não, não deitei, gente Tava sentado Deixa eu te falar E eu respeito Eu respeito o RD ali, sabe, né? Então eu respeito Mas olha só Eu tô filmando Esse aqui, ó Deve ter um tempão de vídeo aqui já Desde a hora que você me viu lá na faculdade Até antes de eu chegar na Maju Então, você vai Você vai me ver Você vai assistir tudo de novo Tudo que eu gravei no dia inteiro Pra você entender Porque isso aqui é uma trollagem Pode ficar tranquilo, tá? Tá bom Aí, deu certo, mano Deu certo Não falei, mano Agora vamos lá Vamos lá Vamos entrar ali Vamos comer uma pipoca ali Chega aí, Alisson Chega aí, Duda Vamos lá, vamos lá Bom, galera E se foi mais um vídeo Se você curtiu, mano Deixa o like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou Vai estar aqui na descrição Vamos dar uma passada lá, mano E se inscrever, beleza? Se você assistiu esse vídeo até aqui Comenta aí, ó Hashtag TJ300K Beleza? E se eu já tiver batido 300K Você coloca Hashtag TJ400K Tamo junto, velho O canal da galera vai estar aí E é nóis Até a próxima E é nóis E é nóis E é nóis Sei, what will you do with your life? You know it's hard